Amanhã completam cinco anos do golpe, da saída definitiva da ex-presidente Dilma Rousseff da presidência. Ela saiu no dia 12 de maio, mas ficou aguardando a votação no Senado, que aconteceu no dia 31 de agosto. Cinco anos depois, Celso, que balanço que você faz dos resultados do impeachment, né? Para quem chama de impeachment, vamos dizer assim. É, do golpe, né? Podemos falar do golpe parlamentar, né? Não, ela, enfim, sem entrar nos próprios conteúdos do golpe, que você conhece a minha opinião, enfim, foi uma coisa totalmente tramada e armada para derrubar Dilma, a partir de uma tecnicalidade, enfim, não preciso repetir tudo que nós já sabemos, uma tecnicalidade que já tinha sido até aceita pelo Tribunal de Contas em ocasiões anteriores, mas parte de algo maior, que era, digamos, barrar um projeto progressista no Brasil. Projeto progressista que tinha uma faceta interna muito forte, que despertava a reação aí até da classe média, de setores da classe média, que era a busca da igualdade, e uma faceta externa, porque o Brasil não só estava agindo de maneira independente, e os BRICS são um exemplo disso, na matéria do nosso relacionamento internacional, internacional, mas trazendo a América Latina e Caribe para um relacionamento independente. Acho que eram duas coisas, além disso, descoberta do petróleo, tudo isso, digamos, fez com que o Estado profundo se movesse. Agora, o resultado, para nós, é um desastre absoluto. Eu sou uma pessoa já, vou fazer 80 anos, se viver até lá, ou no ano que vem. Há 60 anos, mais ou menos, que eu acompanho relativamente de perto a política internacional, porque eu me lembro bem da política externa independente, já na época do Jânio Quadros, com o Afonso Arinos, aí mais, digamos, como observador, mas em 1962 eu fiz o exame para o Rio Branco, então tem 60 aí, 63, passei na primeira, mas comecei a trabalhar em 63, então há 20 anos, há 60 anos que eu acompanho, eu nunca vi o Brasil da maneira que está, em nenhum aspecto, e nunca vi ameaças, você podia dizer, claro que havia manipulação da opinião, a Guerra Fria foi feita com base nisso, claro que havia, mas a própria manipulação se baseava em alguma realidade, era um fato real que havia uma rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos, e era um fato real que essa rivalidade chegava à nossa região. Hoje não, são umas coisas inventadas, não há ninguém, os moinhos de vento que se transformam em gigantes não são sequer moinhos de vento, é tudo criado, é tudo inventado, então a loucura, você viu o vídeo do presidente Bolsonaro, que eu acho que circulou ontem, chamando para o 7 de setembro, é uma alucinação só, como se ele estivesse sendo ameaçado, alguém ameaçando ele, ninguém ameaçou, ele que ameaça as pessoas o tempo todo, ele que ameaça os outros poderes, e tudo isso também se refletindo no plano externo, no absoluto isolamento do Brasil, uma coisa difícil até de você imaginar, que um país da dimensão do Brasil fique isolado. O comércio do brasileiro continua crescendo, naturalmente, porque o país é muito grande, e a demanda pelos produtos brasileiros, mas o país está colocado totalmente à margem do sistema internacional, à margem das boas relações com as grandes e as pequenas potências. O golpe que deu errado, né, Celso, como diz aqui o Edson Ferreira da Rocha, e esse golpe fracassado... Deu errado, em certo sentido, porque para os objetivos... Depende, eu acho que havia dois tipos de golpistas, os que acreditavam que você ia passar para o modelo neoliberal, que ia dar certo, e os que não estavam nem sequer interessados nisso, nos quais eu incluo o Bolsonaro, que estavam interessados na destruição do Brasil, na destruição institucional do Brasil. E, sob esse aspecto, está dando certo, porque o Brasil está sendo destruído. Cadê o Brasil, que despontava com uma única grande potência possível na região que poderia, não digo que jamais, rivalizar com os Estados Unidos, buscar, justamente através da integração, algum equilíbrio entre a nossa região e os Estados Unidos, o Brasil foi destroçado. Vai poder se recuperar? Vai, mas vai levar muito tempo, em muitos aspectos. Então, nesse aspecto, eu não diria que ele não deu certo. Mas eu ia só emendar com um ponto, Celso, que é o seguinte, a curiosidade de a gente ter hoje a Fiesp do Pato Amarelo articulando um manifesto junto com a Febraban... Mas eu li hoje que já vai adiar a divulgação? Não, eles vão adiar, mas é engraçado que eu queria só te trazer o comentário do Eduardo Moreira. É tão louco o que aconteceu no Brasil, é como se os bancos, o sistema financeiro, estivesse agora escrevendo a sua carta ao povo brasileiro, né? Dizendo, não, olha, a praça é dos três poderes. Como é que você vê esse divórcio entre o capital e o fascismo no Brasil? Bom, primeiro, eu preciso ainda anotar o grande oportunismo da direção da Fiesp. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu li rapidamente, nem sei se isso aí no 247, porque você geral, eu leio mais, eu vou ser. Mas eu li, assim, rapidamente, essa notícia de que o Skaf ia segurar a carta. Já mostra, na realidade, eu fico até com a impressão que ele só deixou, dá a impressão de que havia a carta para obter mais vantagens, né? Porque tudo isso é que nem o centrão. Você cada... a crise não pode estourar, porque se estourar, eles perdem, mas quanto mais houver ameaça de crise, mais eles tiram do governo, mais eles mamam no governo. Então, eu não sei o que vai acontecer. Mas, seja como for, é verdade que a FEBRABAN e outras entidades estão apavoradas com essa instabilidade permanente que está sendo criada. O capitalismo, ele pode não gostar da intervenção estatal, mas ele gosta menos ainda da instabilidade, porque a instabilidade torna tudo imprevisível. É, você sabe que eu conheço várias pessoas que estão dizendo assim, gente, não, não posso tomar nenhuma decisão empresarial antes do 7 de setembro. Tem que esperar para ver o que vai acontecer no dia 7 de setembro. E aí, aproveitando, se a sua pergunta... Você tem alguma expectativa? O que você acha que vai... Aliás, sobre a Fiesp, só queria fazer uma coisa irônica aqui, antes do manifesto, que achei muito engraçada a fala do general Mourão. Ele disse que a Fiesp e a FEBRABAN são pilares da civilização, né? Pilares da civilização também é um pouco demais, né? Mas, enfim, eu queria te perguntar o que você está aguardando para esse 7 de setembro. Olha, eu estou muito preocupado. Pode ser que não seja nada, pode ser que não... Ou quase nada, digamos assim, que se haja um conjunto de manifestações. Eu li uma coluna da Helena Chagas, muito bem feita, que aponta para essa possibilidade. Não é ela, conclusão só dela. É uma coisa de vários jornalistas que apontam para essa possibilidade. Mas isso é uma coisa média, que nem será um fiasco total, mas tampouco abalará ainda mais o sistema. Mas eu acho que o risco é muito grande. Há um risco de confronto com outras manifestações que vão acabar ocorrendo. Eu já sei que há, inclusive, vários documentos pedindo que não haja. Mas vai acabar ocorrendo alguma coisa. E as ameaças também... É claro que eu acho que nós temos que tomar todo cuidado, porque não é uma questão de ter medo ou não ter medo da manifestação da direita. Qualquer coisa que acontecer pode dar margem a uma GLO, por exemplo. Se você sai do controle totalmente, e é fácil dizer que saiu do controle. Você aí... Há um outro incêndio do Borba Gato ou coisa parecida. Você já aplica logo uma GLO e aí... É complexo. E aí E aí E aí